Eu encontrei ela na rua, porque ela trabalhava na praça, sem nenhuma proteção. Deixei ela lá às 7 horas e saí. Fiquei conversando com ela até umas 7, 15 e vim embora, esperando ela vestir as roupas para começar o trabalho. O velório foi em meio à revolta e muitas perguntas ainda sem resposta sobre a morte de uma Gonçalves Ferreira, de 60 anos. Uma mulher que, mesmo com muitos problemas de saúde, acordava cedo para trabalhar, cuidava de duas filhas e um neto, que morava com ela. Uma das filhas que prefere não mostrar o rosto, conta que foi ela que deixou o Ilma sozinha às 7 horas da manhã em uma praça na região do Parque Anhanguera, bem próximo onde, horas depois, a mãe dela foi encontrada morta. Estava trabalhando, estou ligando para ela desde as 8 horas, que eu sempre, quando eu entro no serviço, eu aviso ela que eu estou chegando, que eu cheguei bem. Aí, quando eu liguei para ela, eu não atendia. Aí, eu liguei umas 4 vezes de manhã, eu não atendia. Aí, os policiais pegou e me retornou a ligação e falou para me comparecer na delegacia que tinha ocorrido... Aí, eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Não, não posso informar o que aconteceu, não. Aí, eu achei que tinha acontecido, o cara tentou roubar o celular dela só e não tinha feito nada contra ela. Aí, na hora que eu cheguei lá, eles falaram para mim lá na delegacia de homicídio. Aí, nossa, a gente está sem chão. Até agora, eu não acredito o que aconteceu isso com a minha mãe. Segundo a família, Ilma não conhecia o criminoso que foi preso pela polícia. Ele é Péricles Teodoro da Silva. Estava preso e foi solto no dia 14. Respondia pelos crimes de furto, roubo e estupro. Por que ele só não roubou o celular da minha mãe, os pertences da minha mãe? Porque a bolsa a gente não achou ainda. E do lado do corpo da minha mãe estava o pau que ele deu a paulada nela e o celular dela, que eu acho que ela sempre esconde o celular na cintura. E eu acho que foi por isso que ele cometeu esse crime. Porque dinheiro minha mãe não tinha. Faltava apenas um mês para que Dona Ilma se aposentasse. A família está sem chão e as filhas ainda não sabem como prosseguir a vida sem a mãe, que era a base de tudo. Nós estamos sem chão. Ele detonou com a minha mãe. Minha mãe teve traumatismo crâniano. Minha mãe está toda desfigurada. Ele acabou com ela, acabou com a nossa vida. Acabou com o meu chão, com o chão da minha irmã. Que era só nós três. Minha irmã tem 24, eu tenho 25 e um menininho de 5 anos. Que dormia com a minha mãe todo dia, todo dia. Minha mãe fazia de tudo pra ele. Agora eu não sei como que eu tenho que seguir a vida pra frente. Que eu nunca imaginei ficar sem minha mãe, ainda mais da forma trágica dessa maneira. Que eu nunca imaginei ficar sem minha mãe.